Alugue jogos em mídia digital na Luga Games Pessoal, é possível que mais um vazamento tenha acontecido nos estúdios da Rockstar Games Pois é galera, esse vídeo vazou de um usuário chamado Azarossi lá no TikTok Eu não sei se esse vídeo dele vai estar no ar ainda quando eu postar esse meu vídeo É bem provável que não esteja mais disponível E galera, se tem uma única coisa que comprova que esse vazamento é real É o simples fato de que a Rockstar está derrubando quem posta imagens desse vídeo E é por isso que ao longo desse vídeo vocês vão ver ele todo borrado Eu não posso mostrar eles pra vocês porque é mais uma vez igual os vazamentos do ano passado Material confidencial, eu simplesmente não posso mostrar pra vocês Mas eu quero que vocês abram o vídeo que vai estar aqui no meu drive Eu vou deixar o link na descrição Lá dentro do meu drive vocês vão conseguir assistir a esse vídeo Mas a gente consegue ver aí o desenvolvedor, esse suposto desenvolvedor Olhando ao redor ali do que deve ser a cidade de Vice City A paródia de Miami que a gente vai ver agora em GTA 6 Ou no próximo título da franquia, seja lá como for se chamar Cara, eu achei sensacional esse vídeo porque a gente consegue ver ao redor Agora o vídeo tem só 7 segundos, mas dá pra ver toda a dimensão da cidade Olha como a cidade é enorme galera Isso daqui é muito maior do que Los Santos Pra quem tá falando aí que o mapa vai ser minúsculo, que vai ser pequeno Dá só uma olhada no tamanho disso aqui e me diz que isso aqui não é um mapa gigantesco O vídeo tem só 7 segundos, é bem curtinho Logo depois que ele postou esse vídeo, que tá ali cortado né Ele postou uma versão uncropped, ou seja, uma versão não cortada e reduzida em .7 velocidade Pra gente enxergar melhor e a gente consegue ver que ele parece que tá dentro de um estúdio Não dá pra reconhecer o que que é Talvez seja os estúdios da Rockstar North Apesar de que eu achei um pouco bagunçado o lugar pra ser dentro da Rockstar Mas ele pode tá também na casa dele Eu não acho que a Rockstar deixe os funcionários levarem builds dos seus jogos pra casa Mas nada impede que alguém consiga fazer isso meio que ilegalmente, não é mesmo? Uma coisa bem interessante da gente analisar é que a gente já reconheceu que lugar é esse em Vice City Porque esse lugar ou um local próximo dessa rodovia que aparece nesse vídeo Já tinha aparecido lá nos vazamentos de 2022 Nessa imagem que vocês tão vendo aí Onde a gente vê aquele teste onde o desenvolvedor joga essa caminhonete contra uma rampa ali A gente vê que tem esse outdoor gigante ali no canto da tela Que é exatamente esse outdoor que a gente vê do lado dessa rodovia Ou pelo menos parece muito, é muito similar a esse outdoor E a gente nota também que nesse outdoor, nesse vídeo vazado Tem um anúncio ali da PizzWazer Que é uma das marcas fictícias de GTA A gente já conhece, tá presente aí desde o GTA 4 E vai tá presente em GTA 6 A gente também já teve isso vazado no ano passado Ou seja, tá tudo batendo galera O local onde esse vídeo foi gravado Parece exatamente com um dos locais dos vazamentos oficiais do ano passado E esse desenvolvedor por algum motivo Soltou esses dois vídeos lá no TikTok A gente consegue ver as nuvens, né A gente tem aquela teoria de que as nuvens de GTA 6 Vão ser volumétricas assim como em Red Dead Redemption 2 A gente vê uma grande densidade de veículos Dá pra ver que o mundo do jogo não tá pausado Dá pra ver que os carros ali passando Eles estão se movimentando, eles estão andando Então isso aqui não é uma imagem estática Onde o cara tá girando ao redor Isso aqui parece realmente oficial galera Aí tem gente falando Não, isso aqui é GTA 5 com mods Meu, eu nunca vi um mod de GTA 5 Que adicionasse essa quantidade toda de prédios ali Colocasse tudo isso Isso aqui não tem nada a ver com GTA 5 Não me parece GTA 5 de forma alguma A gente nota também uma densidade de árvores, né De vegetação ali na parte do lado da rodovia Bem interessante de analisar isso também E eu tô vendo bastante gente Principalmente no Twitter Falando que isso aqui é oficial Que isso aqui realmente foi vazado por um desenvolvedor Agora por que ele vazou Ninguém sabe, né Outra coisa interessante de analisar no vídeo É que na parte de baixo ali A gente vê várias coisas escritas Como se fosse um menuzinho ali embaixo Que é muito similar também Aos menus que a gente via Lá nos vazamentos do ano passado Que apareciam na parte de baixo da tela Não só isso Como também essa movimentação da câmera A forma como ela se movimenta É muito similar também A forma com que os desenvolvedores usavam O No Clip, né Aquela câmera que você consegue mover Pra qualquer lugar Que também apareciam lá nos vídeos de 2022 Então sério Tudo tá batendo Tudo aqui faz muito sentido Não parece nada armado Mas ainda assim, né gente Hoje em dia com inteligência artificial Com tantos programas aí De desenvolvimento de mundos em 3D Não seria impossível de fazer isso aqui Parecer muito verídico Até porque escolher exatamente esse ponto aqui Que é um local Onde a gente já viu nos vazamentos Aquele outdoor Ele já aparece nos vazamentos de 2022 É muita coincidência Então assim Tem várias coisas que comprovam Que isso aqui pode ser real Mas também tem muita coisa Que parece meio estranha De qualquer forma Eu achei bem interessante Se isso aqui for realmente verdadeiro O mundo de Vice City Parece que é imenso A cidade vai ser gigantesca Eu mal posso esperar Pra entrar nesse mundo E eu mal posso esperar Pra ver o trailer É claro É terça-feira, galera Faltam apenas 2 dias Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Clique aqui no link da descrição Que você vai cair lá na live Que já está programada Clique lá em Ativar lembrete Que você vai ser notificado Pelo YouTube Quando a gente começar Nossa transmissão ao vivo Às 9 da manhã De terça-feira 5 de dezembro Pra assistir e reagir Ao trailer Do próximo título Da franquia GTA Aqui no canal Marlon X Gamer Mas é isso, pessoal Fiquem aqui comigo Eu vejo vocês na terça-feira Pra assistir, reagir E analisar O trailer de GTA 6 Vai ser um dia incrível Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você curtiu Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações E como sempre Até a próxima Let's go crazy E as notificações E as notificações E as notificações